Fala buzineiro e olha a instalação desse kit monstro nessa Amarok, hein? Aqui ficou o motorzinho, a corneta, ali embaixo a verdureiro, ó, cornetinha e o motor. O motor da verdureiro tá localizado aqui, ó. Relê fusível, aquele som que não tem pra ninguém. Toca aí, buzineiro. Ó, o buzineiro ali que tá feliz depois dessa, hein? Toca aí, buzineiro.